A visão é a linguagem do arquiteto, o idioma do arquiteto. Sem visões, a gente acaba entregando trabalhos muito abaixo do que é esperado. E muitas vezes eu diria que a gente acaba nem fazendo um trabalho de arquitetura tão bem feito, tão fundamentado. Visões são importantes. Eu diria que uma documentação até textual, sem uma visão, sem um bom desenho tangibilizando o que você está direcionando, é pouco claro para todo mundo. Comece a fazer visões. Arruma um espacinho, se for o caso. Aí eu vou falar para você que às vezes isso é um investimento. Faz em overtime, se for o caso. Faz um desenho simples, pega uma anotação simples. Faz no overtime, às vezes não remunerado. Eu precisei fazer isso.